Esse tá no andar de cima, cantando entre amigos que estão perto do sul. Nossa bolcheira, saudou da bolcheira. Vou escalar todo o seu corpo, como se escala uma montanha. E vou depois deitar bem alto, todo o prazer dessa façanha. Seu corpo às vezes estremece, quando eu somo um pouquinho mais. Mas a latiça me impede e nem me faz voltar atrás. Eu sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. Como se escala uma montanha, e vou depois gritar bem alto. Eu sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. Eu sinto que já estou chegando ao clube, dessa grande montanha de amor. Tá bom. Obrigado.